O estádio municipal Cazuza Ribeiro agora ganhou uma nova iluminação de LED. Foi um investimento importante para a classe do esporte, pois com a nova iluminação potente e moderna, os jogos dos campeonatos balsenses poderão ser realizados no período noturno. A grande inauguração da nova iluminação do estádio foi realizada na noite desta última quinta-feira, 8 de dezembro. O evento contou com a presença do prefeito Eric e várias autoridades do município. Uma nova vida para o nosso estádio municipal Cazuza Ribeiro. A prefeitura está simbolicamente inaugurando a iluminação aqui, refletores de qualidade, dá vontade até de jogar bola novamente à noite, temperatura mais amena, tudo iluminado. Então realmente os esportistas de balsas recebem um grande presente. Então agora os campeonatos podem ser realizados à noite, fora daquela hora do sol, do calor. Então a gente fica muito feliz. Mais uma grande conquista da prefeitura de balsas, através da Secretaria de Esportes, trazendo investimentos para o esporte balsense. A Secretaria Municipal de Esportes foi a responsável pelo trabalho que foi realizado. Agora a gente dá mais vida para o estádio Cazuza Ribeiro. Então ele vai ganhar a utilização durante a semana para os jogos. Então mais uma importante obra aqui da administração do Dr. Eric Celso Henrique, que sempre olhou para o lado do esporte, na verdade. Então esse ano já foram inúmeros locais de prática esportiva que foram inaugurados. Nós tivemos aí o Porto Caraíba, nós tivemos a Praça da Juventude e agora estamos contemplando aqui o estádio que gera um sonho realmente muito antigo aqui dos esportistas balsenses. O investimento foi elogiado pelos desportistas e autoridades que prestigiaram o evento de inauguração da nova iluminação. É um sonho do desportista balsense em ser reativado a iluminação do estádio Cazuza Ribeiro. E hoje a gente está dando o pontapé inicial nessa belíssima obra. Queremos aqui parabenizar o prefeito Dr. Eric, ao secretário Luiz Pinho, por ter se empenhado para que a gente voltasse a termos a iluminação do Cazuza Ribeiro. Para que o desportista balsense conseguisse fazer os jogos na parte da noite. Então está de parabéns a toda a Secretaria de Esporte e ao prefeito municipal. Graças a Deus, momento esse muito importante. Em primeiro lugar, só agradecer a Deus por a oportunidade de estarmos aqui hoje. É um projeto, uma dedicação que a gente tem desde o início do nosso mandato, como um todo, mas também diretamente o esporte e esse compromisso que o nosso prefeito afirmou com nós, com a nossa equipe, com todos os balsenses de hoje poder estar sendo entregue aqui em nossa cidade. Agradecer ao nosso prefeito Dr. Eric, Celso Henrique, nosso secretário de Esporte. Agradecer a infraestrutura pelo apoio que deu aqui ao nosso amigo Diego aí da Energia, nosso amigo Luiz Pinho, como secretário aqui de Esporte de nossa cidade. Então, o trabalho não para. Cada dia mais a gente está buscando sempre ter melhores condições do esporte aqui em nossa cidade. A deputada estadual eleita Viviane Coelho, o deputado Márcio Neize e o vice-prefeito Celso Henrique, presentes na inauguração, destacaram o quanto é importante fazer esse tipo de investimento na área do esporte. Ficou ótimo aqui, como todos podem ver, né? É um sonho da gente também poder realizar campeonatos, ter jogos à noite, para que a gente sempre incentive o esporte. O esporte é um lazer saudável, um lazer que as famílias balsenses adoram. E com certeza, junto com o nosso prefeito Eric e agora, no outro ano, com a deputada Viviane, podem ter certeza que o esporte vai ser cada vez mais prioridade para a nossa população. Muito esperado nessa iluminação, há muito tempo que a gente vem trabalhando para conseguir, primeiro, ter recurso para conseguir fazer essa grande obra para todos os esportistas do nosso município, que esperava tanto, não ter só jogos durante o dia, né, porque não tinha iluminação, mas a gente poder ter jogos agora durante a noite, durante toda a semana. Então, é um momento especial, porque há muito tempo que se esperava. Então, a administração do outro Eric, mais uma vez, acertando, porque traz uma esperança para que a gente consiga agora ter campeonatos durante o ano todo, trazendo times também de fora para jogar aqui nessa nossa grande arena. Então, mais uma vez, parabéns ao povo de Balsas. Importante para os esportistas, importante para o nosso futebol. Aqui, esse estádio agora, com essa iluminação belíssima, que deixa parecendo realmente um estádio semiprofissional. E isso ajuda muito e mostra o compromisso que o prefeito Eric, o vice-prefeito Celso Henrique, que os vereadores que têm apoiado, essa administração tem, com a nossa população, com o desporto, que é muito importante. A gente sabe que é importante o esporte, é uma das formas de tirar as crianças, a juventude do mau caminho. Então, o esporte tem que ser sempre prestigiado. E Balsas está de parabéns. Já foi feita essa reforma, já foi colocado o gramado e agora, com essa grande iluminação, fica esse estádio preparado para qualquer competição. E a gente estará aqui participando, estando junto, a gente que é de Balsas está aqui, é muito feliz de poder acompanhar o prefeito nesses eventos. O jogo de abertura foi entre a Panfe e a Bahia. Foi a primeira semifinal do Campeonato Balsense de Futebol. Jogo disputado, utilizando a nova iluminação do estádio. Primeiramente, eu venho só agradecer à Secretaria do Esporte, por essa competição maravilhosa, de grande estima, e também para fechar com chave de ouro para essa iluminação que estava precisando bastante, que os jogos da noite será bem benéfico para nós, na nossa categoria principal, também o veterano vai jogar à noite também. E referência sobre o jogo, é um jogo muito importante, a gente vai enxergando já, é o segundo ano seguido, a gente chega na semifinal. Agora, esse ano, nós queremos mostrar diferente, nós queremos chegar e também passar para o final e ser campeão. É um jogo difícil, mas não tem nada impossível, é isso aí. Balsa tem só ganhar com essa iluminação no estádio, votar o jogo à noite, fazia muito tempo que não tinha jogo à noite. Foi muito importante esse passo que o prefeito deu, colocando a iluminação aqui, colocando de primeira linha, de LED, coisa de primeiro mundo. Então, está de parabéns, toda a Secretaria de Esporte, o prefeito, pela atitude de iluminar o estádio. E aconteceu essa competição, a semifinal do Balsense, que é um campeonato mais importante da cidade, é esse. Estamos aí na semifinal, com o time aí, para chegar à final, que é o nosso objetivo, conquistar o título e defender o nosso título, que fomos campeões no ano passado. O placar do jogo ficou de 1 a 0 para o Havaí, classificado para a final do campeonato. Também na mesma noite, foi realizada outra partida de semifinal. Lagoa Preta e Pôr do Sol disputaram uma vaga para a final do campeonato. Lagoa Preta venceu o Pôr do Sol de 3 a 2 e ficou classificada para a grande final do campeonato Balsense de futebol.